Oi, Jardim 3! Tudo bem com vocês? E aí, vamos brincar? Vamos? Então, espera só um pouquinho que a Tia Paulinha vai contar quais são as atividades, tá bom? Não, não, não. Oi, turminha! Tia Paulinha voltou agora para contar qual é a atividade de educação física. Então, presta atenção, para essa atividade nós vamos precisar de uma bola, só uma bola, ó, uma bola de plástico. Corre lá pegar sua bola e vamos brincar, tá certo? Então, o que nós vamos fazer com essa bola aqui? Nós vamos bater ela no chão com as duas mãos. Então, eu vou bater a bola no chão e vou pegar ela. Bate no chão e pega, ó, com as duas mãozinhas. Bate no chão, fui olhar para a câmera e perdi, ó, bate e pega. Isso. Ó, bate a bolinha no chão e pega. Muito fácil, ó. Isso, ó. E agora? Agora eu posso andar. Eu vou para frente um pouquinho e volto um pouquinho para trás, ó. Muito bem. Eu vou para frente e vou para trás. Isso. 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 E agora? Agora eu vou bater com uma mãozinha só, só com uma mãozinha. A outra mãozinha eu posso colocar ela lá atrás, ó. Vou bater a bolinha no chão. Tia, mas posso andar? Pode andar, ó. Bate a bolinha no chão. Ó. Isso. Muito bem. Tá muito fácil? Então, agora a gente vai trocar de mãozinha. Agora a gente vai fazer com a outra mãozinha. Coloca a outra lá nas costas e bate essa bolinha no chão. Coloca a outra lá nas costas e bate a bolinha no chão. Coloca a outra mãozinha. Isso. Muito fácil? Muito? Isso! Muito bem, turminha! Foi bem facinho? Foi legal? Então, continua brincando aí na sua casa, combinado? Olá, turminha! E aí? Vamos continuar com essa bolinha aqui? Então, olha só! Agora, nós vamos pegar essa bolinha aqui de plástico e nós vamos jogar ela lá na parede, tá bom? Então, eu jogo ela na parede e pego com as duas mãozinhas. Jogo na parede e pego com as duas mãozinhas. Jogo e pego. Muito bem, joga! 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 Tia, pode jogar bem altão? Pode! Bem altão, ó! Isso! Muito bem, ó! Caiu no chão. Perdi! Perdi a bola! Joga e pega! Joga e pega! Joga e pega! Está bem facinho? Então, continua! Joga e pega! E agora? Agora vamos jogar com uma mãozinha só. Joga com uma mãozinha e pega com as duas. Ó, joga só com uma mãozinha e pega com as duas. Joga com uma... Ai! Caiu! Joga com uma... Ai, minha tia está... Está torta hoje. Joga com uma e pega com as duas, ó! Ó, joga e pega! Joga e pega! Joga com uma mãozinha e pega! Isso! Muito bem, ó! E agora? Agora a gente troca de mãozinha. Não estava jogando com essa mãozinha? Então, agora eu vou jogar com essa aqui, ó! Joga com uma mãozinha e pega! Joga com uma mãozinha e pega! Joga e pega! Isso! Muito bem! Ai! Deixa eu ver o boteu bonequinho ali. Ai! Vai lá, ó! Continua! Muito bem! Ai! Isso! Bem facinho, ó! Então, divirtam-se, combinado! Um beijinho e até a próxima! Oi, turminha! Olha lá, a tia voltou. Agora vai ficar mais difícil. Pode ser? Então, vamos lá, hein! Vocês estavam jogando a bolinha? Com uma mãozinha e pegando com uma mãozinha, com as duas mãozinhas, não estava? Então, agora nós vamos jogar com uma mãozinha e vamos pegar com uma mãozinha só. Não pode pegar com as duas. Então, ó, eu jogo e seguro. Jogo e seguro. Jogo e seguro. Jogo e seguro. Ai! Uh! Viu como não é fácil? É difícil, né? Jogo e seguro. Jogo e seguro. Vamos tentar com a outra mão? Então, ó. Então, vamos com a outra mão, ó. Joga e segura. Ui! Joga e segura. Isso! Joga e segura. E agora? Agora, agora eu vou jogar e vou bater uma palma. Eu jogo e bato palma. Jogo e bato palma. Jogo e bato palma. Ó. E agora? Vamos aumentar essa palma? Vamos bater duas palmas? Ai! Ele caiu. Ui! Perdi. Peraí. Tinha que voltar aqui. Ai! Caiu. Muito bem. E agora? Agora a gente vai tentar. Deixa eu te abaixar um pouquinho. Para vocês verem. Vamos tentar deixar com o pezinho para o alto, ó. Pezinho para o alto. Joga e bate palma. Joga e bate palma. Joga e bate palma. Ó. Isso! Agora troca o pé, ó. Troca o pé. Não para de jogar bola. A tia vai falar para trocar de novo. Tá bom? Isso! Ai! Troca o pé. Não para. Ai, já caiu. Continua. Troca o pé. Ui, troca o pé. Troca o pé. Ai, já caiu. Mais uma vez, mais uma vez, rapidinho. Então vai. Pé vim para o alto. Muito bem. Troca o pé. Ui, troca o pé. Caiu, perdi. E aí, turminha? Gostaram? Foi bem divertido? Faz o seguinte. Brinca com quem estiver aí na casa de vocês. Vocês vão brincar bastante e vão se divertir muito. Combinado? Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso?